Salve, salve galera aqui do nosso canal Tacada de Mestre RJ Pra quem ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve nele aí, deixa aquele likezão pra gente Compartilha, ativa o sininho, tá precisando de fichas? Deixa o sininho ativado O primeiro a comentar na publicação de um vídeo aqui no canal E o primeiro a comentar assim que a gente entrar ao vivasso em live Já garante milhões de fichas Muito obrigado pela sua inscrição, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Galera, galera, olha só, o vídeo de hoje mostrar pra vocês o novo Paul Pass Já está no ar, já está valendo a temporada espacial, o novo Paul Pass É isso aí, vou fazer duas partidas jogando uma com o taco gratuito É esse taco que vem aqui em cima, ó E também o taco que vem aqui embaixo Uma partida com cada um pra mostrar pra vocês o estilo de jogo deles Os emotes, muito bom, tá? Muito bacana, muito bacana Porém, eu já deixo uma avaliação um pouco baixa novamente para o Paul Pass Por quê? Mesmo você pagando o Paul Pass, o taco gratuito Pra deixar ele no nível máximo, ele não fica muito bom Não fica muito bom Nem o gratuito e nem o pago Não fica Veio alguns Golden Shot Isso é muito importante Porém, a tia Mini, ela bota aqui essas fichas Que eu acho uma porcaria só pra ocupar espaço aqui Porém, botar um prêmio bacana Na minha opinião, a Mini Clip deveria valorizar também o Paul Pass gratuito Tem que parar de valorizar o pessoal também que paga aqui embaixo Claro, você bota prêmio embaixo, bota prêmio em cima Mas o prêmio gratuito, ele é muito ruim Muito ruim A rapaziada que não paga, que não costuma comprar o Paul Pass Merece também ser valorizada Até porque são os apaixonados aí pelo jogo Mesmo não comprando Merece ter sua valorização Então, essas fichas aqui, pra mim porcaria Deveria vir aqui mais Golden Shot Ou deveria vir aqui mais Notas Ou também Caixa Lendário Ou Caixa Campeão Essa é a minha opinião pra que o Paul Pass ficasse um pouco melhor Mas, como podem observar, não veio nada de bom Nada de bom Embaixo vieram alguns emotes Veio aqui um negócio que eu achei muito bacana Aqui os stickers, que são os adesivos de mesa Aqui no pago, aqui embaixo Tá o disco voador Em cima o Astronauta Achei muito bom Muito top Deixa eu ver aqui também E aqui também no pago Veio mais um aqui, adesivo de mesa Que é um disco voador Tranquilo? Vamos parar de papo E vamos pro combate Vou fazer aqui, ó Duas partidas Uma partida jogando com o taco Gratuito E outra jogando com o taco Pago Vamos lá Partiu o Veneza Vamos ver como que sai Vou mostrar pra vocês também os emotes E o chat Normalmente, aqui em Veneza Quem sai é o adversário Sempre assim, galera Opa! Muito obrigado, Tia Mini Calou minha boca dessa vez Muito obrigado Olha aí, galera Esse aqui é o taco pago, tá? Pedaço do taco espacial Ou taco espacial Isso aqui, na verdade Aí, a força dele Tá 7 A mira 7 Giro 10 E o tempo 9 Vou mostrar pra vocês aí O estilo de jogo dele Vou mostrar aqui a saída Aquela saída tradicional Na mesa dos profissionais Deu aquela saída Vamos ver se saiu bem Se não vai de suicídio Não suicidou Não suicidou Já é uma boa Não suicidou Já é uma boa, né? Agora, vamos aqui Fazer um planejamento de jogo Pra ver se dá pra gente De lisa ou vai de listrada Vamos aqui Vamos aqui, então Vamos começar logo aqui Na brincadeira Já que é profissional Já que é profissional Então, vamos aqui Profi é profi Profi é profi Tem que jogar estilo profissional Joga aqui uma tabelinha Outra tabelinha Outra tabelinha Isso Joga pra cá Agora, essa bola roxa aqui Ela tá me atrapalhando Vou tentar já desbloquear Mexendo essa bola roxa aqui Galera, ó Tentar mexer nessa bolinha roxa aqui Que delícia Olha que maravilha Que maravilha Que maravilha, né? Agora é o seguinte Vou jogar ali, ó Joga o efeito pra cá Pra direita Olha que maravilha Que delícia A bola 8 Eu vou tentar tabelar aqui no meio Aqui embaixo, ó Vamos ver se eu vou conseguir, né? Peraí Joga pra lá Pra cá Ih, rapaziada Sei não, hein? Fazer o seguinte Vou jogar essa pra cá Ó, a tabelinha Uma tabelinha ali Agora a marronzinha aqui, ó Vamos ver se o taco é bom Vamos ver se ele não me leva Pro suicídio, né? Aí Aí agora a roxinha Pá Jogo pra cá Ó, dá uma travadazinha Isso Aí agora, como eu falei com vocês Tabelando aqui no meio Aquela tabelinha, né? Dá uma caprichada Fechada Então já foi, hein? Pra mim já tá pronto Largou o aço Foi, que foi Toma aí, adversário aí, ó Fica quieto, compadre Aqui é o John Mestre jogando Partiu mais um combate, tá? Mais um combate Agora sim, ele de novo Ah, tá de sacanagem Tá de brincadeira É hora dele me humilhar agora, hein? Vamos ver se ele vai me humilhar Mas enquanto isso Vou mudar lá pro outro taco Já joguei com o taco pago Agora vamos ver se eu acho aqui, ó O taco gratuito Rapaziada Cadê se eu acho o taco gratuito aqui? Deixa o adversário me batendo lá Ué O adversário deve ter saído, né? O pai deve estar na busca lá Com certeza de ficar no top mundo Aí a galera que gosta do top mundo Não gosta de repetir Porque não conta a pontuação Tranquilo? Opa, então vamos de novo Vamos de novo Tentar aqui, ó Cadê? Cadê o taco? Cara, é muito difícil de eu achar o taco Rapaziada Procurem comigo aí Cadê o outro taco, compadre? Olha ele aqui, rapaziada Esse aqui, ó Esse é o gratuito Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa saída Com ele, ó Opa, virou aqui Aquela saídinha marota Bateu Apontou Atirou Mandou pra casa Mandou pra casa Rapaz E aí? Como é que tá essa saída aqui? E aqui? Vou aqui? Correndo risco de matar oito? Acho que eu vou, hein? Acho que eu vou Vai, 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 vai Cai Falta feijão, não Não pode faltar feijão, não Agora eu vou jogar aquela dali, ó Marronzinha Tentar desbloquear lá Tentar desbloquear lá Porque o jogo lá tá meio feio, ó O jogo lá tá meio feio Mas continua horroroso O jogo estava feio E agora ficou horroroso Então vamos de novo Vamos de novo Sempre a busca de tentar desbloquear, ó Sempre a busca de tentar desbloquear o jogo, hein? Vou mandar aqui emote Mostrar pra vocês Não tá dando nem tempo de mostrar os emote pra vocês Aqui, ó O disco voador O disco voador tá passando O disco voador Ó o ET Aqui, ó Agora eu vou jogar lá a roxinha Vamos ver se o efeito pra trás aqui Ele é bom Olha aí Que delícia Que maravilha Mas não fecha, não Porque eu quero jogar o oito aí Não fecha, não Porque eu já observei Que eu vou jogar o oito aí Quase, rapaziada Quase faltou o feijão, hein? É isso Só que eu tô gravando Mas eu... Então vamos ver aqui, ó Agora sim Vamos ver se o taco é bom, né? Mas o taco é bom Preciso dar uma travada aqui na amarela Ó, ó, ó Ó Dá uma travadazinha Ai, que delícia Agora aquela tabelinha Agora aquela tabelinha ali em Veneza Mesmo dos profissionais Mesmo dos profissionais Apontou Atirou E... Fogo Toma Vai embora, adversário Então, tá aí, galera Duas partidas top pra vocês Em Veneza Jogando com os tacos do Polpés Esse aqui, ó O taco UFO Cue Ou seja, o pedaço do taco UFO aí Como vocês quiserem interpretar Não tem problema Cada um com seu English É esse aí Esse é o taco gratuito E esse aqui Cadê? Cadê? Cadê ele? Rapaz, que lasqueira, hein? Ah, meu Deus do céu Ah, Jesus do céu Cadê ele, maluco? Ele tava aqui Aqui, ó Esse aqui, ó É esse Esse é o taco Pago Tranquilidade? Então, tá aí Mais um vídeo pra vocês Top aqui do nosso canal Tacada de Mestre RJ Essa é a minha conta principal Esse é meu ID Chama aí Me desafia Passa pra geral Vem que vem O John Mestre está no ar Mais um vídeo top aí pra vocês Com o Polpés Todo ele coletado E Quero deixar Também aqui A minha nota Minha nota desse Polpés Devido os emotios Devido Os stickers aqui Que são os adesivos de mesa Eu deixo aqui uma nota 8,5 Muito bacana Gostei desse Polpés Esse Polpés